Está comigo lá nos Estados Unidos aí, está acompanhando a gente também lá nos Estados Unidos, meu amigo Zé Carlos Simval Sousa na TV, tá? Beleza, né? O Zé Carlos me ligou para apresentar o Luan aqui no programa, que é muito amigo dele, e claro, o programa aqui é do povo, e eu não poderia dizer não ao pedido do meu irmão, meu amigo Zé Carlos, tá legal? Aproveitar também aqui e mandar um abraço para o prefeito de Cedral, Fernando Cuba, o secretário de Turismo e Cultura, meu amigo Branco Melo, pessoal de Cedral do Maranhão, a qual é a cidade do meu irmão Luan, que a gente recebe com muito carinho no programa. Luan, muito boa tarde, meu irmão. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Zé Carlos. Chega para cá, como é que está? Tudo bacana? Pode ir para o microfone. Graças a Deus, né? Tudo bem? Estamos na luta. E vim aqui, né? É uma honra para mim aqui estar conhecendo você pessoalmente, né? E essa galera boa de Pinheiro, meu abraço, eu sou o cantor Marcos Luan, lá de Cedral do Maranhão. Valeu, gente? Agora o Marcos Luan está me dizendo que já tem vários CDs gravados, vários trabalhos gravados, né, Marcos? Mas nunca expandiu aqui por lá da nossa cidade de Pinheiro. É verdade, já passei de Pinheiro, mas nunca cantei em Pinheiro. Talvez vou cantar agora, né? Hoje já. Pois é. Através do nosso amigo Zé Carlos, é uma pessoa especial, uma pessoa muito bacana, o Zé Carlos, que me ligou. Sim, vai, eu quero que você apresentar o Marcos Luan, um grande talento lá do litoral maranhense, e para nós é um prazer tê-lo com você aqui. Tá certo, meu amigo, para mim também, tá bom? Nós vamos cantar o quê? Vamos cantar música Amigo, beleza? Amigo? Amigo. Marcos Luan, ao vivo, no programa, e é com você, meu amigo Pitty. Eita, paixão! Marcos Luan, ao vivo, chama que é pressão! Alô, galera de Pinheiro Maranhão, meu abraço! A galera boa de Cedral, um abraço especial do cantor Marcos Luan. Amigo, você está vendo aquela mulher Eu amo tanto, não sei se ela me quer É tão ruim, o amor não corresponde Amigo, será que você pode me ajudar E até ela chama pra conversar Falar um pouco sobre a minha vida Dizer que eu amo muito Desde a primeira vez que a vi, me apaixonei Dizer que eu amo muito Desde a primeira vez que a vi, me apaixonei Oh, meu amigo, eu vou te ajudar Vou chamar ela pra conversar Já estou sabendo que ela é casada Ela disse não dá Será que ela nunca amou? Será que ela não se apaixonou? E quem perdeu foi eu Quem perdeu foi eu Esse grande amor E quem perdeu foi eu Quem perdeu foi eu E se apaixonou Marcos Luan José Carlos Moreira Lá nos Estados Unidos Um abraço pra você Do cantor e compositor Marcos Luan Alô, meu prefeito Fernando Cuba Um abraço especial pra você Secretário de Cultura Banco Melo Um abraço Amigo, você está vendo aquela mulher Eu amo tanto, não sei se ela me quer É tão ruim, o amor não corresponde Amigo, será que você pode me ajudar E até ela chama pra conversar Falar um pouco sobre a minha vida Dizer que amo muito Desde a primeira vez que a vi, me apaixonei Dizer que amo muito Desde a primeira vez que a vi, me apaixonei Música Ó meu amigo, eu vou te ajudar Vou chamar ela pra conversar Música Já estou sabendo que ela é casada Ela disse não dá Música Será que ela nunca amou? Música Será que ela não se apaixonou? Música E quem perdeu fui eu Quem perdeu fui eu Esse grande amor Música E quem perdeu fui eu Quem perdeu fui eu Quem perdeu fui eu Esse grande amor E quem perdeu fui eu Quem perdeu Quem perdeu fui eu Que se apaixonou Parabéns Valeu Sival Parabéns pelo talento Uma honra muito grande tê-lo aqui Apresentar o seu trabalho Ô Marcos Luan Alguém quer contratar o Marcos Luan aí Qual o nosso telefone de contato? O telefone de contato é 984-57-1289 984-57-1289 Vai levar o Marcos Luan pra sua cidade Na hora Então tá aí Diretamente comigo Aí ó 984-57-1289 Ó Lembrando você que o Marcos Luan ele canta tudo Ele não canta só brega O CD dele é recheado tá Trago já o Marcos pra cantar de volta Fica comigo aqui Fica comigo Deixa eu falar pra você da data control Você jovem Quer entrar no mercado de trabalho Quer ficar preparadíssimo Para o mercado de trabalho Claramente Eu vou filmar aqui Pra mandar pro homem aqui Que ele me pediu Que filmasse aqui O comercial aqui da data control Amigo meu Gente boa demais aqui tá E eu vou fazer só um videozinho Pra mandar pra ele aqui Porque o homem É uns caras que pagam o nosso programa né As pessoas que patrocinam aqui o nosso programa A gente não pode dizer não pra eles Tá legal? Data control Pode botar na tela pra nós aí Meu amigo Pitty Precisa se profissionalizar